Oração da manhã e para todo dia 1º de junho de 2023, quinta-feira Oração de São Patrício para sua proteção e de sua família durante todo o mês de junho, amém Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas E receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso Nós oramos por você Amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas, bom dia a todos Vamos nos unir em oração para que tenhamos uma quinta-feira abençoada com saúde, prosperidade e harmonia Que no dia de hoje as graças do Senhor sejam abundantes em tudo o que realizarmos Pedindo por força e determinação para cumprir com as nossas obrigações da melhor maneira possível Nossa frase do dia é, a confiança, como o amor e a gratidão, inspira-se, não se decreta nem se impõe, de silvelas É importante manter sempre o bom humor, para que o ambiente de trabalho e o nosso lar sejam sempre leves e alegres Vamos cooperar com todos para que tudo o que fizermos fique bem feito Oremos agora por suas necessidades, proteção e prosperidade, amém Escreva agora nos comentários o seu nome, de seus familiares e entes queridos para a máxima proteção, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Senhor Deus de bondade, nesta quinta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo Muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo Eu te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer falha ou engano Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor Para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão Na força e na unidade do Espírito Santo Assim seja Amém Oração de proteção de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé Professando a unidade do Criador e da Criatura Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo graças a seu batismo Com a força de sua crucificação e morte Com a força de sua ressurreição e ascensão Com a força de seu retorno no dia do juízo Hoje me levanto com a força do amor do querubim Obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos Na esperança da ressurreição para encontrar consolo com as orações dos patriarcas As predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores A inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem Hoje me levanto com a força dos céus A luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo A velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares A permanência da terra, a firmeza da rocha Hoje me levanto com a força de Deus que me guia Sua grandeza que me apoia Sua sabedoria que me guia Seu olho que me cuida Seu ouvido que me escuta Sua palavra que me fala Sua mão que me defende Seu caminho para segui-lo Seu escudo para proteger-me Sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio Da tentação dos vícios Daqueles que me desejam mal Longe ou perto Só o acompanhado Invoco hoje todos estes poderes para que se levantem entre mim e estes males Contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para meu corpo e alma Contra as invocações dos falsos profetas Contra as nefastas leis da pagania Contra as falsas leis da heresia Contra as artes da idolatria Contra os feitiços de bruxas, quiromantes e feiticeiros Contra todo o conhecimento que corrompa o corpo e a alma Cristo que me proteja hoje contra o veneno Contra o fogo Contra morrer afogado Ser ferido para que assim venha a minha abundante consolo Cristo comigo Cristo à minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo à minha direita Cristo à minha esquerda Cristo quando durmo Cristo quando descanso Cristo quando me levanto Cristo no coração de todo homem que pensa em mim Cristo na boca de quem fale de mim Cristo em todos os olhos que me veem Cristo em todo ouvido que me ouve Hoje me levanto com poderosa força E invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé Professando a unidade do Criador e da criatura Amém Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas Hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença Principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual Que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios Aumenta minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti, e tu me ouviste Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Mantra de quinta-feira Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, assim seja Mantra do mês de junho Sou uma fonte de crescimento e renovação A cada dia, manifesto minha força interior e minha paixão Enquanto floresço em todas as áreas da minha vida, crio um mês de abundância, amor e felicidade, assim seja Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre Assim seja, amém Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus Reze conosco, diariamente, para assim permanecer Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja, amém Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém